Boa noite. Bom, eu resolvi contar a história do NEAB e da ação do NEAB na implementação das ações afirmativas. Na sua questão das cotas, evidente, mas sobretudo a implementação da lei nº 1639. E quando eu fui olhar o histórico do NEAB, eu percebi que é impossível falar em NEAB sem falar no movimento negro. Porque o NEAB existe por pressão no movimento negro. Ele foi criado pelo movimento negro, ficou negro dentro da universidade. E também que a Sedufism foi parceira o tempo todo. Então, o NEAB foi criado em 2003. Mas antes, em 2000, aconteceu a primeira semana da consciência negra. E em 2002, acontece a segunda semana da consciência negra. E aí nós estávamos discutindo criar um grupo dentro da universidade. A ideia veio do movimento negro. Eu conheci o movimento negro de Santa Maria nesta época e o movimento negro. Então, as pessoas do movimento negro disseram que tem que criar isso dentro da universidade, porque não existe. E aí nós começamos a ver o que nós viemos fazer, enfim. E em 2003 foi criado. E o objetivo é ser um grupo interdisciplinar de apoio aos projetos de ensino, pesquisa e extensão da UFSCM, como também as ações afirmativas desenvolvidas em Santa Maria e região, sobre as questões relacionadas ao segmento arco-descendente da sociedade brasileira. E aí, quando eu vejo esse histórico, eu vejo o tempo todo quem é que apoia os eventos. O povo muito negro, a UFSCM, a UFSCM, a UFSCM, sempre presente. Em 2003, então, nós temos a lei 10.639. No final de 2003, foi realizado o primeiro seminário internacional em virtude da escola. Novamente, nós estávamos lá com a presença da UFSCM, apoiando o evento. E foi bastante interessante, né? Porque o nosso evento aqui é o papel da CEDUFSCM na implementação das ações afirmativas. E aí, quando eu vejo o papel do NEAR, eu percebo que muitas coisas não teriam acontecido se as CEDUFSCM não tivessem dado apoio. Inclusive, para as viagens da Porto Alegre, onde eu não consegui apoio, dentro de uma outra instância dentro da universidade, para encontros com o mundo que aconteceram, foi a CEDUFSCM que deu esse apoio. Então, depois disso, o NEAR continua desde 2003 até agora, com ações, eventos, enfim, em função da implementação da década em 1889, sempre se envolvendo nas comissões que nós tivemos. O professor Paulo, por exemplo, agora é presidente da comissão das ações afirmativas da universidade. Ele é representante do NEAR na comissão e agora é o presidente, né? Na universidade, o que nós temos com relação à implementação da Lei nº 10.239, efetivamente, são disciplinas no curso de História e uma DCG no curso de Letras, que é o meu curso. Atualmente, eu sou coordenadora de curso de Letras e é o professor Paulo mencionar os coordenadores e eu tenho que dizer que eu me comprometi com a coordenação também em função da reforma curricular. Porque achei que era necessário que eu estivesse lá para que realmente nós possamos colocar curso de Letras além de 10.639. Eu posso verdadeir com vocês que não está sendo fácil. porque os professores resistem bravamente a isso, né? Não estão preparados, não querem, enfim. Isso que a disciplina existe desde 2005, tá? Então, não é uma coisa fácil. Quando o professor Paulo diz que o programa do Gratio não quer levar para a Câmara de Licenciaturas, né? É porque sabem, realmente, que para que nós possamos levar para a Câmara de Licenciaturas, nós teremos que estar muito bem comparados. Porque a resistência vai ser muito grande. Assim como foi a questão das cordas. E aí eu quero resgatar uma história, né? Porque muitas coisas aconteceram e poucas pessoas ficaram sabendo, né? E eu, como estava sendo mentida na história, então... Em 2003, né, lá no Seminário Internacional de Letras na Escola, nós já discutíamos cordas. E nós fomos conversar com o professor Sarkis a respeito da apresentação de cordas, enfim, da universidade. E aí ele nos apresentou o relatório que foi apresentado na Câmara dos Deputados, na Comissão de Educação e Cultura, que tem como título Equidade de Acesso à Educação Superior. Isso foi lá em 26 de novembro de 2003, né? Que dizia o seguinte. Os resultados dessas ações coordenadas, todas as ações da universidade, se traduzem no crescimento do percentual de alunos de escolas públicas que investam na FCL em todas as unidades por meio que desculparam. O percentual geral, que era próximo de 50% em 98, atingiu mais de 64% em 2003. Então, eles tinham um argumento contra as cordas sociais, porque nós já tínhamos 64% dos alunos da universidade e outros de escola pública. Só que o detalhe é que eles estavam em determinados cursos. Então, quando nós discutimos, quase que a gente iria colocar tantos porcentos em cada curso. Então, esse é um argumento, né, contra. E aí, contra as cordas raciais, né, a pesquisa sobre raça e cor apontam que, enquanto a situação dos inscritos no vestibular, beneficia-se que há uma grande diferença na presença de prêmios e pagos maior nas expressões provenientes de escolas públicas. E aí, ele argumentava que, já que o número de alunos provenientes de escolas públicas está aumentando, naturalmente, o número de prêmios e pagos iria aumentar. 2010. Só que, quando, lá em 2006, a gente discutia nas comissões a presença dos negros na universidade, era de menos de 1%. Então, se nós tínhamos já 64% dos alunos da universidade oriundos de escola pública e nós tínhamos apenas 1% de negros, eu quis cordas sociais, não, não estava resolvendo coisa nenhuma, né, e a gente sabe disso. Mas, enfim, eram os argumentos. Só para vocês entenderem quando é que a gente começa a confessar uma leitoria a respeito disso. Porque, às vezes, e eu já vi pessoas falando sobre isso, parece que tudo começou em 2007, quando a resolução foi aprovada, enfim, mas, não, as discussões foram bem materiões. Aí, lá, em 2006, foi feita uma comissão com as professoras depois de criar a confirma, né, e elas tinham que fazer uma proposta de resolução. Que era a professora Leise Ventura e a professora Jana Saldanha. Mas, esta comissão, exemplo, só duas pessoas e nós achamos que não podia ser discutido por apenas duas pessoas. Então, em 10 de maio de 2006, nós entregamos, né, o NEAB entrega em nome do movimento negro, né, entenda-se que as ações do NEAB sempre, o movimento negro está junto, está seduzindo, está assúrindo, solicitando para o reitor que seja feita uma comissão mais ampliada e que todos nós possamos participar da comissão. E, assim, pedimos, representantes da leitoria, do NEAB, da Associação de Professores Meio de Santa Maria, da Coordenadoria Municipal do Nebo, da C112, da C112 e do DCE. Esse pedido foi delas demais. E aí, por uma coisa que eu até hoje não compreendo, porque, enfim, somente lá em 13 de setembro de 2006 é que esta comissão é organizada, é organizada, né, depois de eu incomodar quase semanalmente na leitoria, né, que eu queria uma resposta para o nosso movimento. E a coisa foi sendo adiada, adiada, eu não entendo a coisa, porque foi tão adiada, porque a nossa intenção era somente colaborar e foi o que aconteceu. Nós colaboramos quando a resolução das duas professores ficou pronta, nós fizemos uma proposta de modificações, várias modificações, né, que eu vou, algum tempo de ensino, não dá para ler tudo isso, mas eu fui procurar todos esses documentos, né, então a gente faz uma série de ressalvas ao documento original, como, por exemplo, ele tinha asfis e leite de tigre social brasileiro, a maioria das nossas solicitações, a solicitação desta comissão, que se chamava Comissão Construtiva e de Acompanhamento da Recomendação e Implementação da Política de Ações Alternativas da Oficina, a maioria das nossas solicitações, que ficam muito do movimento negro, né, Elas foram aceitas e, na verdade, a reitoria, a proletoria de graduação, o doutor, o proletor de graduação, as professoras que estavam fazendo a proposta de resolução e nós, que nos abstamos para sermos ouvidos, né, com essa comissão, nós estamos todos lutando pela mesma coisa. É por isso que até hoje eu não consigo entender, eu fico levado tanto tempo para realmente permitir que a gente tivesse uma comissão e, se tivéssemos, pudesse se manifestar. Bom, essa comissão, depois, em 2008, na verdade, nós não tivemos um ponto de corte separado, né, e aí nós, da comissão, mandamos um documento para o leitor, questionando, né, perguntando, dizendo, né, que, afinal, a resolução dizia que deveria ser uma classificação específica para cada um dos das cotas, enfim, né, e esse é o termo de uma resposta de que não, né, que não seria isso. Felizmente, não é, em 16 de setembro de 2008, Rafael Comunion, procurador da República, manda um documento para a universidade, não é, falando sobre o edital da, 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 do vestibular, sobre as cotas, sobre as acessões afirmativas, e aí diz, olha, na resolução diz que é ponto de corte separado, do que nós já tínhamos falado, olha, e não fomos ouvindo, aí, então, isso é ressarcado, e hoje, nós temos, né, realmente, um ponto de corte separado. Então, são coisas que foram, e sempre, o que que acontecia? nós tínhamos a força do sindicato, dos dois, da sedução, da sedução, do nosso lado, né, fazendo essas solicitações. E quando as coisas ficavam um pouco mais difíceis, aí, também, o sindicato se reunia, como, em alguns momentos, né, por exemplo, em 19 de abril de 2007, existia a comissão, mas o coletivo dos grupos de trabalho sobre políticas e ações afirmativas da UFSM, formado pela CEDUF, em Açufs, em TCE, Movimento Meio, Comissão Construtiva de Acompanhamento da Regulamentação e de Implementação da Política de Ações Afirmativas da UFSM, Reuniu-se no dia 18 de abril de 2007 na sede da CEDUFSM às 19 horas para traçar as estratégias de mobilização sobre a adoção e reserva de várias os processos seletivos da nossa universidade. Novamente, a CEDUFSM dando todo o seu apoio, mandando documento para a leitoria com uma resposta e depois ações que aconteceram. Eu não vou entrar novos detalhes, enfim, para que o Júlio não vai me permitir na vida dela. Mas só para vocês perceberem o quanto tem sido importante essa ação, essa presença da CEDUFSM em todo este processo junto com o NEAB, com a CEDUFSM e etc. Bom, eu, exatamente isso que eu gostaria de chamar de ação, porque o trabalho do NEAB, né, tem sido, então, atualmente, né, muito ligado à questão da comissão das ações afirmativas, com o professor Paulo, com a implementação da Lei nº 1639, que é ver do professor Santiago, né, professor Almi, que são pessoas que estão trabalhando, tentando implementar a Lei nº 1639. Além disso, tem a questão indígena, né, da CEDUFSM, a CEDUFSM esteve no Ministério Público Federal em junho, questionando, né, o Ministério Público a respeito das ações para, que são reivindicações do movimento indígena. E, isso teve, também, repercussões, né, e, o que eu gostaria também de dizer é a criação da CEDUFSM, porque, quando nós chegamos lá na resolução, enfim, nos resultados, né, a gente tem que se lembrar que houve todo um período de discussões e a CEDUFSM tem cumprido este papel. Quando a gente coloca ali, não é, vários seminários que a CEDUFSM fez, a gente pode ver que, por parte, os nossos parceiros da população que precisam não medir, né, que as coisas sejam discutidas e precisam de apoio, a CEDUFSM levanta a discussão. Nós estamos, nós começamos com as portas em 2008, né, nós estamos em 2012, é um momento de reflexão. Quem é que está começando a dizer, olha aqui, vamos fazer um evento, vamos discutir, vamos começar a levantar essa discussão. nós precisamos de eventos do ano que vem, nós precisamos começar a discutir isso muito seriamente como colocou o professor Paulo. Nós precisamos ver o que está acontecendo, porque 10 anos, até a burra acaba. E será que 10 anos vai resolver isso? Será que nós não precisamos de mais tempo? Mas se nós precisamos de mais tempo, nós precisamos discutir, nós precisamos ver quem é contra, quem é contra, e mostrar para essas pessoas qual é a necessidade. Argumentos como vai diminuir a qualidade do ensino. Aprovado? É que não. A evasão vai ser maior. Gente, vão ver o edital de ingresso no ingresso tem curso de 40 vagas. Isso não são cotistas? Né? Então, a evasão dos cotistas não é diferente dos outros. Eu tenho uma série de argumentos que a gente pode remater. Eu acho que é um momento. E a CEDUFES está novamente fazendo o seu papel de levantar a discussão, ser o primeiro dentro da universidade a fazer um evento e levantar essa discussão. Bom, com relação à mesa da consciência negra, nós tivemos o aniversário da CEDUFES e dia do professor comemorado com um bairro que estava muito bom, a cabeça de passagem, eles têm que ir lá sabe disso, né? Nós fomos os últimos a sair, eu fiquei amigas, nós estamos bastante, nós estamos trabalhando. nesse evento foi homenageado o maestro de setembrino, tá? Porque este ano, então, é o ano internacional dos afrodescendentes. Então, na pessoa do maestro de setembrino, nós, então, homenageamos todos os afrodescendentes, né? E escolhemos, então, essa pessoa conhecida, respeitada, com 80 anos para fazer essa homenagem a todos os afrodescendentes. Nós vamos, então, entregar hoje, né? Que evento. Eu vou entregar com vocês o, então, o fogo dezinho falando sobre esse setembrino que foi homenageado. Existem outras coisas que aconteceram que ficam nos braços todos, mas que eu acho que é interessante a gente ver. Por exemplo, esse trabalho nas trilhas da Lentitude de livro que foram realizados, foram organizados pelo Júlio, Júlio Quevedo, a professora Maria de Itapi, tem participação de vários, várias pessoas, eu, a Ana que está ali, a Giorni, tantas pessoas, o Jorge, várias pessoas. A discussão toda foi aqui dentro do setor Fismica. Foi todo voltado aqui dentro. Então, eu acho que é bom a gente de repente parar e pensar nessa história dos bastidores, que as pessoas nem ficam sabendo disso, mas que isso tenha acontecido. E naquela época eu nem pensava e nem imaginava em entrar em sindicato. e isso eu tenho a agradecer ao sindicato que, com relação ao Neab e todos os eventos do Neab, não só isso, eventos que eu tive que participar e não consegui, como eu já disse, não consegui apoio nem ninguém, nem o meu departamento. Foi aqui que eu encontrei em Guarim. Então, querida, eu acho que eu acho que é e e Obrigada.